Eita minha gravadora, Gisele estourado, purezinha, Neila, Angélica estourada, puxa, menina! Não vou virar a página, o certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá E não quero sentir saudade, nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, sei que você tem a chave E vai querer entrar, e vai querer ficar Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, sei que você tem a chave E vai querer entrar, e vai querer entrar Com esse lag, com esse vai voltar Não vou virar a página, o Santo é rasgar Não vou virar a página, o Santo é rasgar Ainda dá E não quero sentir saudade, nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, sei que você tem a chave E vai querer entrar, e vai querer ficar Não adianta nem tentar não vai ter volta Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, sei que você tem a chave E vai querer entrar, e vai querer ficar Vê se lag, com esse vai voltar A gente vai ver no podcast Pra você ver, com esse e-mail É isso que sou eu É isso que você tem a chave É isso que eu sou eu É isso que estou aqui É isso que você tem a chave É isso que eu ter que enganar Não perca